Oi meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. O pastor alemão, também conhecido como Lobo da Alsácia, é uma raça de cães originária da Alemanha. Originalmente eram usados para pastorear rebanhos. No século XIX, na Alemanha, havia três variedades de cães pastores. Nas regiões de Suabia, Turinja e Urtenberg. Acredita-se que esses cães eram híbridos, de lobos com cães trazidos para essas áreas. Especula-se que possam ter alguma relação com a raça antiga, pastor da Boêmia. Embora não existam provas concretas de realmente existir essa ligação. No final do século XIX, começou um movimento para padronizar os cães pastores alemães, com a fundação de Filax Society, em 1891, que tentou reunir e padronizar as variedades de cães pastores. No entanto, a associação foi dissolvida três anos depois, devido a divergências entre os criadores sobre se a seleção deveria ser baseada na funcionalidade ou na morfologia. Durante a Primeira Guerra Mundial, os pastores alemães foram utilizados pelo exército alemão como mensageiros, batedores e carregadores, o que chamou a atenção dos exércitos inimigos, que levaram alguns exemplares ao fim da guerra. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a raça ganhou popularidade e se tornou famosa na TV e no cinema, com exemplares como, por exemplo, o rin-tin-tin. A raça também ganhou renome mundial como cão policial. No Brasil, o pastor alemão chegou por volta da década de 1920, com imigrantes alemães. Reconhecido como o cão policial e militar mais bem-sucedido do mundo, o pastor alemão tem sido tradicionalmente utilizado nessas funções por mais de um século, devido a sua inteligência e versatilidade. Pessoal, já deixa aqui nos comentários se você conhece essa raça, se você já teve, se você tem afinidade e já me conta o que você achou do vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!